É pra bater no paredão, chama meu filho Isso é macio papai, isso é macio papai Chama no pise E me chamou no whatsapp, querendo se envolver Que ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz, não tem a posição que vai querer E me dá pra sensação que o pancadão vai te bater Chama, vai É pra ser o meu filho Chama no pise Golfe amostrado, estourou papai Oi DJ Manuel, horário subido Chama no pise Chama na pressão E me chamou no whatsapp, querendo se envolver Que ela tá doida pra quicar, bota a raba pra mexer Então me diz, não tem a posição que vai querer E me dá pra sensação que o pancadão vai te bater Chama no pise Chama no pise Chama no pise Chama papai Chama no pise Chama no pise Aredão, que som é esse? 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 Aredão, que som é esse?